Olá, boa noite. Obra de esgoto modifica o trânsito no bairro da Gruta de Lourdes. Esse é um dos nossos destaques e você vai ver também. Shoppings, bares e restaurantes devem abrir em Maceió a partir do dia 20. Atleta é diagnosticada com doença rara e faz vaquinha para ajudar no tratamento. E cerca de 100 pessoas foram picadas por cobras venenosas em Alagoas num período de seis meses. Você confere agora no Jornal do Estado. A partir de hoje, o trânsito foi modificado no bairro da Gruta de Lourdes para uma obra da Companhia de Saneamento de Alagoas. Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito estão no local para orientar os condutores. A máquina chega com as placas e outros itens de sinalização para bloquear esse trecho da rua Tereza de Azevedo no bairro da Gruta. A SMTT foi acionada para orientar o trânsito. Os veículos que se deslocarem na Avenida Fernandes Lima, assim como também os oriundos da própria Tereza de Azevedo, eles vão precisar seguir adiante na rua Roberto Simonsen, que é a rua do Hospital Veredas. Eles vão fazer o contorno de quadra para poder retornar à Avenida Rotary. A obra também afetou os passageiros que precisam do transporte público. As linhas dos ônibus vão ser alteradas nesta quarta-feira. No local, nós temos oito linhas de ônibus, certo? Então, elas vão fazer esse mesmo trajeto dos veículos particulares, certo? E o ponto de ônibus também vai ser deslocado lá para a Avenida Rotary. A obra é de esgotamento sanitário e a previsão é que a rua Tereza de Azevedo seja liberada até o final desta semana. Essa obra é uma obra que abrange vários bairros aqui da região do Farol, contempla redes coletoras, estações elevatórias, uma estação de tratamento. Mas especificamente nesse trecho aqui da rua Tereza de Azevedo, é um trecho pequeno, em torno de 40, 50 metros, que a gente vai converter para a rua lateral. Mas esse trecho deve ficar interditado aqui no máximo por dois dias. A gente tem tido cuidado de conversar com os moradores, conversar com a população aqui do todo, para evitar os transtornos que essa obra pode causar. O saneamento básico da região só deve ficar pronto em 2021 e vai atender vários bairros da região. Essa obra está prevista em todos os bairros aqui da região do Farol. Pegar Farol, Gruta, Pitanguinha, aqui a parte da Avenida Rotary. E ela tem previsão para terminar em junho de 2021. Então, aproximadamente 12 meses, a gente deve estar fechando esse ciclo aí com essa obra. O governo de Alagoas anunciou a flexibilização do isolamento social no Estado. Diversas cidades, inclusive a nossa capital, passarão para uma nova fase de adaptação no distanciamento controlado. O secretário de Planejamento, Fabrício Marques, começou a coletiva mostrando gráficos que comprovam a queda do número de mortes por Covid em Alagoas. Outro dado importante apresentado foi a queda na taxa de ocupação de leitos hospitalares com respiradores no Estado. Desde o dia, aproximadamente do dia 4, dia 5, a gente teve ali com a ampliação da oferta e com a redução da demanda por leitos com respiradores, uma mudança de patamar. Inclusive, chegamos a cair ali na semana passada abaixo de 60% de ocupação, mas fechamos o sábado um pouquinho acima de 60% desse leito com respiradores. A partir da próxima segunda-feira, Maceió passa da fase laranja para a amarela. Isso significa que shoppings, bares e restaurantes, por exemplo, passarão a funcionar com apenas 50% da capacidade. Cabe ao governo e à prefeitura de Maceió, que é onde vai ser feita a abertura, estabelecerem um modelo de fiscalização e os empreendimentos que esperam retomar as suas atividades têm que colaborar. Esse trabalho é coletivo, é sociedade civil, empreendedores e governo. Ninguém sai dessa pandemia sozinho. A região metropolitana e o litoral norte, da Barra de Santo Antônio até Maragogi, passam da fase vermelha para a laranja. O resto do Estado continua na fase vermelha, com maiores restrições. Nós temos 10 regiões de saúde em Alagoas e essas regiões são estudadas de maneira individualizada para que a gente tenha condição de permanecer nas faixas atuais ou que a gente possa avançar ou, se fosse necessário, retroceder em alguma medida a ser tomada. Então o que deve fazer o governo em decisão técnica nesse momento? Deve preservar as vidas nas regiões onde a vida está mais ameaçada e deve iniciar a retomada das atividades não essenciais naquelas regiões onde a pandemia já começa a arrefecer. Quanto ao transporte intermunicipal e turístico... Nós vamos fazer uma avaliação da situação do transporte nos próximos dias para que a gente crie as condições para que o transporte volte a funcionar em Alagoas de maneira segura para o cidadão e com um protocolo rígido. Na coletiva, o governador também falou sobre a retomada do Campeonato Alagoano de Futebol. Isso deve acontecer lá para o dia 25 ao dia 30 desse mês. Então até lá é provável que nós construamos as condições para que o Campeonato Alagoano seja encerrado. Já está na fase final e aí faria o encerramento do Campeonato Alagoano. Uma jovem atleta do basquete alagoano foi diagnosticada com uma doença rara e para ajudar no custeio do tratamento, que gira em torno de R$ 1.500 por mês, ela e as amigas fizeram uma vaquinha online. Maria Beatriz teve que abandonar o basquete por conta de uma doença rara, a esclerose sistêmica, que causa a produção exagerada de colágeno. O diagnóstico foi em 2019. Os sintomas surgiram no estômago, mas outros órgãos foram atingidos causando endurecimento. Como ele fica bem resistente, ele acaba não podendo fazer mais o movimento e ele vai parando, literalmente. E hoje ele já atingiu o meu estômago, o meu intestino, o meu pulmão, as minhas articulações. Junto com isso vem depressão, fenômeno de reno, vem fibromialgia, que são todas as doenças que ela desenvolve. E isso fez a Maria Beatriz ficar debilitada até nos afazeres de casa. Como subir dessa escada, lavar cabelo, segurar alguma coisa um pouco mais pesada. Incomoda bastante porque eu sinto várias dores. Quando passa a dor do braço, começa a dor na perna. E aí sempre tem alguma coisa incomodando. Por dia, Beatriz toma 17 medicamentos diferentes na tentativa de frear a evolução da esclerose. Para isso, ela passou a vender doces e as amigas do basquete fizeram uma vaquinha virtual com o ID 11-28-506. Máscaras também estão sendo vendidas para ajudar nos gastos. Com a promoção do basquete, não só as do meu time. Meninas mais velhas, meninas mais novas, todas elas se comoveram. Meninas também, os outros times também, times rivais. Todo mundo se uniu pela causa. Ela confessa que o basquete começa a fazer falta. Foram inúmeras competições e as medalhas comprovam os momentos de alegria. Tudo que eu sou hoje, eu devo muito ao basquete porque ao meu técnico, que ele ensina muito dentro e fora de quadra. Você aprende a ter responsabilidade, compromisso. Essas coisas que você leva para a vida, né? Então, se eu pudesse, eu vivia dentro de uma quadra. E isso é uma das coisas que mais me dá saudade, sabe? Mas eu sinto falta. Se você se sensibilizou e quiser ajudar essa moça, pode comprar os doces através do Instagram arroba docesdamaria, Maria com dois A's, tá? Ou pela vaquinha eletrônica através do ID 1128506. Olha, você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Está com parcelas em atraso? Comprou um e paga dois? A Nacional G3 reduz a sua parcela na hora, sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas de financiamentos de veículos e garante a redução das suas parcelas de 40% a 80% na hora. E você já paga a próxima parcela com o valor reduzido. E o melhor, não cobra valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela reduzida e nada a mais. Não é revisional, hein? A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. Entre em contato pelo 0800-888-3211 e agende seu horário sem compromisso. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Siga a Nacional G3 nas redes sociais Facebook e Instagram e agende seu horário agora mesmo. Pelo 0800-888-3211, não é revisional, a gente diz. Todo dia é Nacional G3. A Polícia Rodoviária Federal prendeu duas pessoas que estavam transportando 50 quilos de maconha na BR-316 em Canapí, no Sertão. A droga estaria escondida na mala do carro. É importante frisar que a PRF vem aí fazendo apreensões muito relevantes e significativas de drogas aqui no Estado. No primeiro semestre do ano, a gente fez apreensões grandes. A apreensão de cocaína do primeiro semestre de 2020 já ultrapassou toda a apreensão de cocaína feita em todo o ano de 2019. Então, a gente vem crescendo somente no primeiro semestre desse ano que intuplicamos a apreensão de drogas no total, comparando ao mesmo período do ano passado. E iniciamos o mês de julho aí, o segundo semestre do ano, com apreensões também significativas. Essa é a segunda apreensão do mês de julho de drogas que fazemos aqui em Alagoas. Os policiais rodoviários federais estavam fazendo fiscalizações em frente à unidade operacional do Carié, localizado lá no Sertão de Alagoas, em Canapí. E eles já tinham informações do setor de inteligência da PRF que um veículo era suspeito de transportar drogas e queria passar por aquele local. Então, quando os policiais avistaram o veículo, eles abordaram um Fiat com dois ocupantes e eles perceberam que os dois ocupantes estavam bastante nervosos. Então, os policiais decidiram fazer aí uma busca pelo veículo encontrando 50 tablets de maconha no porta-malas do veículo, totalizando aí cerca de 50 quilos da droga. Essa droga está avaliada em 50 mil reais. O passageiro do veículo afirmou que era responsável por aquele material que havia recebido cerca de 3 mil reais para fazer o transporte da droga de Petrolândia até Maceió. E como ele não tinha habilitação, ele havia contratado o amigo, pago mil reais ao amigo para ele fazer esse transporte, fazer a condução do veículo para trazer essa droga. O passageiro do veículo, ele já tinha passagens pela polícia, por roubo, por furto, por homicídio, por porte ilegal de drogas, por porte de armas. Então, assim, ele já tinha diversas passagens pela polícia e já era bem conhecido. Toda a ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Delmiro Gouveia e os dois foram presos e encaminhados junto com a droga para a delegacia. No próximo bloco, a gente fala sobre picadas de cobras venenosas em Alagoas. É já, já! Tchau!